Música Papo aberto, Lizzie Benítez conta ser vítima de preconceito Oi gente, eu tô aqui no Cuxico, acabei de contar tudo sobre a Fazenda e espero que vocês gostem Por onde passa, Lizzie Benítez se destaca com sua beleza A gata que deu brilho extra à terceira edição do reality show A Fazenda da Record Visitou a redação da TV Fuxico e falou de sua vida num papo aberto e cheio de simpatia Linda dona de olhos azuis que impressionam, a ex-Paniquete que ficou conhecida como Lizzie Piu Piu Contou que já foi taxada como mais um rosto bonito na televisão Olha, é bem difícil assim, porque quando você tá na televisão de biquíni As pessoas com certeza não conhecem, não me conhecem Então vão achar que eu sou a gostosona que tô lá de biquíni E sabe, sei lá Deus, o que que pensam, né? Então eu acho que as pessoas têm preconceito, não assim comigo O fato de a gente tá de biquíni Eu acho que isso existe sim Mas não pensem que isso abalou a gata Justamente por ter sentido na pele esse preconceito Lizzie Benítez viu em A Fazenda 3 a oportunidade perfeita para mostrar sua verdadeira personalidade E o seu jeito agradou ao público e lhe rendeu um louvável terceiro lugar no programa Quando eu fui convidada pra entrar na Fazenda Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é se eu fiquei com medo de sobreviver preconceito Muito pelo contrário Achei ótimo, porque as pessoas iam saber quem realmente eu sou Dentro do próprio reality, a ex-POA foi julgada por algumas colegas Geise Arruda foi a primeira, criticando a musa por trabalhar com o corpo Será que ela guarda mágoa da ex-colega de confinamento? Não, eu acho que rola um preconceito sim por ela ter falado isso Porque mesmo na hora da raiva a pessoa pode te xingar, mas nunca do que ela não acredita Quando você está discutindo, você não vai falar uma coisa que você não acredita Você pode se alterar, mas você acredita naquilo que você está falando Então provavelmente ela tem um preconceito Eu fiquei surpresa assim, porque eu sempre defendi muito a Geise Até antes de entrar na casa eu tive um jantar à noite E as pessoas falaram dela e eu defendi Logo que entrei na casa eu conversei com ela Eu acho que ninguém tem direito de julgar ninguém, nem de falar da vida de ninguém E ela ganha dinheiro trabalhando, então se ela está trabalhando, ajudando a família dela Quem somos nós para falar qualquer coisa E eu fiquei um pouco chateada, assim, surpresa de ela ter falado esse tipo de coisa Porque principalmente por ela que às vezes sofre também certo tipo de preconceito Se ela errou ou não, cabe a ela saber Depois foi a vez de Luisa Gottschalk, que acusou a ex-paniquete de vender a alma por 2 milhões de reais Eu fiquei muito triste, assim, quando eu saí, porque é bem assim que a gente fala, né? As pessoas julgam sem conhecer Ninguém tem absolutamente nada para falar de mim Ninguém tem Ela não me conhecia E é muito feio, né? Foi muito feio da parte dela falar isso Ela veio me pedir desculpas E eu não tenho medo nenhum de falar que o que ela falou foi muito infeliz E foi muito feio, assim, eu gosto muito dela Ela tem um carinho muito grande Fiquei chocada Me deu, assim, um baque, assim, na hora que eu fiquei sabendo Preferia que ela não tivesse falado, lógico, para a gente continuar nossa amizade Vou continuar conversando Não sei se isso tem minha amizade É uma coisa que eu não sei te dizer se vai acontecer Porque eu fiquei realmente muito chateada Os momentos de atrito tentavam desestruturar Piu Piu de seu objetivo Mas ela garante que nunca pensou em desistir Pois tinha motivos muito fortes para trabalhar por um lugar na final Não, pensar em desistir nunca Nunca penso em desistir de nada do que eu queira, assim, na minha vida Teve muitos momentos difíceis, assim Principalmente depois que eu torci meu pé, mais para o final Acho que a saudade muito forte Depois das brigas É uma energia muito forte, assim, que rola lá dentro Bem, o tempo passou e a Fazenda 3 ficou no passado Lise agora está empenhada em novos projetos Quer voltar para a faculdade E sonha apresentar um programa de entretenimento na televisão Eu adoro esporte Adoraria fazer um programa de esporte Mas, assim, você sabe que na nossa área Principalmente, assim, agora eu quero ter um Por exemplo, eu quero participar do programa Quero fazer um programa de entretenimento Então, assim, eu não posso chegar e falar Eu vou fazer agora só se for isso Entendeu? Porque você pode ser se adequando às coisas Então, assim, eu quero continuar nessa área Não terminei minha faculdade ainda Vou seguir a área jornalística E talvez eu me apaixone até por outras coisas Até acabar minha faculdade, entendeu? Eu quero mais para essa parte de entretenimento Mas eu não vou te dizer exatamente o que Eu tenho vários projetos Mas os planos de Lise não têm limites E ela também pensa na possibilidade de se arriscar nos palcos Eu tenho vontade de fazer teatro Novela? Não sei Vou ter que começar o teatro para te dizer Se eu tenho vontade de fazer novela Detalhes dos projetos Ela não conta de jeito algum O jeito é acompanhar o TV Fuxico Para saber mais novidades de nossa querida gata O que é essa? Não sei Legenda por Sônia Ruberti